O mapa novo foda, hein? Pô, esse era o mapa novo, é o player novo. Quem que foi que fez isso? Ah, não. O que? Como é que eu uso meus poder? Tem que achar o baú, cara. Tem que achar o baú pra você pegar uma magia que vai ser aplicada. Você consegue ler ela antes de pegar? Ah, eu peguei o de haste. É, você consegue ler, bacana. Você consegue ler, entendeu? Eu posso pegar o mesmo baú que o Rabisqueta pegou? Não. Ô Rabisqueta, você é um filho da puta. Demora pra ele fechar e você pega outro. Entendi. Se você tirar um no dado do baú, ele vira um mímico. E você tem que ter uma sequência de ScootX pra não tomar dano, tá? Que bom. Pela boca, velho. Oh, Vecna. Oh meu Deus, Vecna. Vai comigo. Tem que esse... Essa bola que eu fiz aí. Ele desativa as magias que eu peguei. Ah, tá. Temporalamente, dá pra ver se ainda não. Aplausos. Tchau. E aí, cara. E aí, cara. Pensei que ele estava usando o poder. Podes. Cursos! Olha o streamer, olha o streamer, olha o streamer Vou testar o background de ideia de que mudaram O streamer, olha o streamer Seja o streamer Quer cair pallet? Pode Nem preciso Não, eu vou cair sim É que esse poder de segurar pallet é muito muito É muito ruim Nossa, tá aqui Uma volta já... What the fuck? Moleque! Cara, você caiu muito longe Não, não cai longe, ele me puxou Caralho Tu viu isso, Lagas? Sim, caralho Caralho, velho Agora o VAC vai acabar Esse aí é um anti-background player Eles não precisavam ter caído Mas eu caí pra testar Pra você testar o background Mas puta que pariu O background tá muito privado E aí, Sander Tá muito o quê? Tem parado continuamente Devagar Tipo a impressão Que eu conduzo Não, é 50% É, sai os 250% Da hora de tentar sentar Pô, quem tá na minha esquerda aqui tem que tirar Eu acho que a Vini sim Que que eu peguei? Ah, cara Ela tava saindo daqui Eu não sei que merda é essa Ah, você pegou o olho de Vecna Que porra que isso faz? Eu não sei Eu não sei, velho Mas tá muito lento o Vec grande, tá? Puta que pariu Ai, que bom, deixa assim Ah não, acho que ele pegou a manopla Quando você entra no armário Você perde um status de vida Ah Tá bom E você porta pra um armário qualquer Ah, não tem paro isso aqui Eu pego, pego Ah, nerfaram Imagina se o DS ficar ativo no endgame Pô, bacana Você pode fazer um bagulho Fica parado Não se mexe Não se mexe Tá Não se mexe Mano, o DS tá ativo, velho Não se mexe Ih, eu mexi Não vai ter o ukulele não Nossa Droparam aqui já Tomou Nada mais que o justo Não, realmente Foi o nerf justo Não, pode abrir O deck grande era bem forte Eu prefiro o antigo Porque Sei lá De 20 partidas Uma Se o cara sabe usar um background E o próximo capítulo vai ser do Castlevania, velho É, vai ser o Aquele vampiro, o Sugar Daddy O cara O Alucard DBD is healing O Alucard raid Hellsing Ele tinha pop nerfado O pop dele ser 25% Pra continuar usável O Lich Alucard é o filho Pô, verdade Mas dei mal Não conheço o Castlevania Eu caí Ah, esse daqui é o mapa novo Tá vendo Forgotten Ruins Eu nasci no subterrâneo Eu também A gente colocou um saco Já viu a mecânica de portal? Não Vem cá Só entrar aqui? Tem como voltar? Tem como voltar? Mas é por aqui mesmo Meu Deus Você deu um TP Puto Cara, que irado, velho Caralho, velho Não Mas é só nesse mapa Ou é só contra Vecna? É só nesse mapa Contra qualquer kill Aham Abre o baú aí, velho Meu ping O Vini tá reclamando Meu ping e o Vini tá reclamando Foda Comparado com 8 e 30 é foda Bom, dura 5 segundos ainda Vamos ver quanto tempo vai demorar pra voltar a exaustão Sacrifice É Realmente 150% de 200 é Muita coisa O Vini tá na dungeon Olha a mão bloqueando a pallet, velho Será que ele chega? Ah, explora é uma merda, velho Ele é oficialmente uma merda, esse killer Sim Infelizmente, né? Talvez em pallet muito pequenas ajude Olha aqui, ele alimenta ela Pô, mas em pallet muito pequeno nem precisa poder, né? Porra, só dá M1 Tá vendo? Olha minha tela Olha minha tela Calma, só um problema Seguindo de shopping Calma aí Ah, tô olhando Tem um portão aí Que isso? Ué Credo, porra Que bicho é esse, velho? Credo, velho Caralho Que pallet foda Tô em Hadowfield Ah, você tá na pallet Ele fica atingindo Porra, que merda é essa, velho? Pô 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 Porra 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 Eu ia te ficar apertando M1, velho. Vai tomar no... Caralho, o Bozak te chocando, velho. Fazendo jane. Caralho, é porque eu fico jogando e apertando M1 igual imbecil. Não sei porquê, velho. Porra. Que merda que eu fiz, ó. Jogada, velho. Valeu, velho. Joguei bem. Virou um consolista apertando o botão de trumpar e faz jane. Ele é um Dr. Blight Rafe. Artista. Ele é tudo, então. Ele é tudo. É, todo cagado, né, no caso. Olha, o Dez continua ativo, só que é só visual mesmo, essa porra. É só visual, então, né? É. Mas se eu me curar ou tiver no endgame, eu perco a perco. Ô, Anny, é que a parte de baixo do mapa é imensa e tem muita coisa na parte de baixo. Esse mapa, ele é... É a parte de baixo, praticamente. Em cima é bem pouquinho coisa. O mapa é minuto. Baixa muito da hora. É realmente uma DG lá, muito massa. Olha essa sala aqui lá, gatinho. Moleque, a janela não bloqueia, eu pulei quatro vezes. Três em Chase. Olha que salinada. Bilada. Caralho. O jogo é muito foda, velho. Eu acho que a ideia de ser ela, foi bem feita mesmo. Que isso? O cara levantou a minha pellets, viado. Verdade, ele levanta a porta, filho. Muito bom, velho. Ah, eu tô morto aqui, velho. Ah, o cara é muito bom, velho. Não, 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 não. Dá a lanterna aí. Ah, é nice. Vai, vai. Vai ser igual o... É um novo. Não, 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 não. O cara é que eu vou lançar a camisa da Twitch com o Vec, né? Oh, tá muito bom essa Gretchen, hein? Tocou o violão. Pode ficar melhor ainda. Mano, tem uma árvore aqui no looping, velho. Que merda é essa? Nossa, eu rabisco. Vem aqui, vem aqui, rabisco. Vem aqui, rabisco. Olha essa paleta. Ah, você tá... Mano, o tamanho dessa árvore gigante aí, velho. Oh, pode cair na paleta. Não tem paleta. Não tem paleta. Mano, não dá pra pular... Eu quero, eu quero, eu quero. Girei, girei, girei. Eu vou dar palete aqui, ó. Passei por ela. Ah, nice. Cara, que ele atravessa janela voando. Ela atravessa tudo, velho. Caralho. Eu tirei 20 de novo. Peguei a manopla. Caralho, que palete foda. Morri. Você virou o Thanos. Aham, eu peguei o olho e a manopla. Caralho, você virou o Thanos de novo. Eu fiquei errado. Mano, não saiu do pai aqui embaixo. Nossa, garoto de palete. Acabou pra ela. Já deu a oportunidade, cara. Mas ele vai levantar. O Jack tem palete. Não, o Jack tem... Gênero. Aqui. Caralho, como é que eu não caí? Pô, vai dar mais game nessa palete? Eu esqueci disso. Ela levantou pra mim usar de novo. Caralho, topo irmão, velho. Na moral. Oh, valeu, viado. Olha, isso é só pra calterar cheque. Vai se descer, velho. Nem cheque. Nem cheque. Não, cheque sim. O cara põe a janela três vezes. Ué, caralho, que susto. Levanta, irrita ele. Não, mas dá pra ele ficar parado e vou dropar enquanto isso. Não dá, ele levanta e fica blocado a palete. Fica? Sim. Ele levanta e bloca. A palete é boa? Não. Isso aqui também não. Olha pra cima dessa sala, Gonzaga. Cara. Tô na palete. Cara, esse negócio de levantar a palete às vezes é foda, velho. Ô, tô na palete. Quem tá aqui dentro? Ele tá procurando. Tá procurando pra caralho. Ah, eu vou terminar o agente. Ai, não deu. Olha lá, velho. Você vê o teto. Caralho, que foda. Pior que é maneiro mesmo, velho. Caralho. Não sei embaixo, não sei, velho. Eu só vou, Gonzaga. Eu já salvou. Pior que esse poder de golpear o palete dele é o melhor. Onde é que você tá vindo, vamos resetar? Tô aqui embaixo. Tô na frente do colisor. Do dungeon. É TG. Você achou que é 7 ou 4? Ah, tô te vendo. Esse mapa é pequeno, né? Eu não sei onde fica os portais, velho. Ah, tem um na frente da dungeon. Deve a gente resetar isso. Então, cara. Mano, onde que sobe, velho? Ou pelo portal ou pela escada. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, esse voo dele é um quadril. Mano, ele tá com aquela perca de pular rápido, velho. 20% mais rápido. Ah lá, ele pulou 20% mais rápido. Qual que é o debuff da perca? Ele toma esse tempo mais tempo e fica cego a paixinha inteira. Entendi. Killer é bom? Não. Infelizmente. Ou felizmente, né? Não sei se esse killer fosse bom e ia ser da hora de jogar conta. Tinha o portal do seu lado? Eu não sei onde fica. Primeira vez jogando nesse mapa. Como não? Ué, não é, velho. Esse killer é uma merda, velho. Tá com a merda, velho. Ele tem quatro poderes, como que não é bom? Quatro poderes podres, velho. Dá caveira, agacha, acaba. Levantar a palha, ele fica... Toma um slow do caralho e você dá mais uma volta. Xim, caiu. O de correr é bom. Qual que é o outro? Você não usa o poder. Tá, e aí? O de voar. Ah, verdade. O de voar que é bom. Não importa que ele tem quatro poderes. Eu acho que o de levantar a palha é da hora, velho. Tem bastante coisa. Se o de levantar a palha não tivesse tanto tempo de stun, seria muito bom. Só que esse tempo de stun dele é uma... Pô, deixa... Sei lá. Não, podia deixar mais, tipo, dois segundos bloqueados, tá ligado? Acho que... Quatro segundos é muito pouquinho. Não sei, eu acho que o tempo não é tão ruim. Podia ser, tipo, sei lá, uns seis, sete segundos e não demora tanto o stun dele, velho. O problema é que ele fica lento quando ele... Sim, ele fica muito lento. Tipo, sei lá. Se o próximo tempo faz ele não perder esse... Eu tava vendo o Vini e o Zephyr jogando em X1, ele usa o negocinho da palha e ele consegue dar a volta no loop, do mesmo jeito. Hum. Não adianta, velho. Ao menos que você queira lá a palha do cão do mapa que tem a árvore pra segurar. Se a palha ficasse intangível, seria bem melhor. Tipo, os dois passam pela palha. Achei maneiro. Big Pickle, jogando SWF, 4DS, 4 AD, na 4 Unbreak, eu vou reclamando das perks do killer. É inacreditável. É, um lit, velho. Ah, na moral, quando eu tirei a porra da perk de ver palha, caiu o mapa aqui. Esse aqui é o mapa do Night, tá? É? Sim. Ah, que merda, velho. Olha, olha, que bagulho ruim pra ver palha. Cadê as palhares? Mano, por que esse mapa do Nevo? Que agonia. Não, não sei se tem palhares aqui, amigos. Tem uma aqui, né? Esse aqui do Night não tem palhares não, tá? Faz o L. Pô, que maneiro, amigos. Eu não tenho palhares. Bacana, vai levar hit. Tirei os 20 também. Você pegou o olho ou manopla o olho? Bonita. Não tem palhares. Eu acho que a manopla é mais roubada que o olho. Mano, não tem palhares, velho. O que a manopla faz? A manopla você entra no armário, fica machucado e surge em outro. Você estala o dedo. E o olho? Você entra e sai do armário e você bloqueia a aura por 12 segundos e ganha a esquerda. Speed por 12 segundos. Não sei quantos por cento. Nossa, hein. Tem uma palhares, velho. Manopla você paralisar no meio da Chase. Esse cara, velho, que isso? Ele engoliu a pallet? Na real, não sei se pode ir no meio da Chase. Tem que ver. Tipo, se o armário ficar amarelo, você pode usar. Ô, bacana, quer ajuda? Straw. Aceita. Eu delete ainda. Lite? O que é novo? Porra, é essa, velho? Diva, 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 diva. Ah, velho. Ele enrola no 2-all, velho. Diva, diva. Pô, essa perda de exalta é muito lixo, velho. Caralho, esse perda de exalta é do nada, velho. Caralho. Sim. Só que o mapa do Night é bem mais... Mano, esse mapa é, porra, literalmente pelado, velho. O que é isso? Porra, cadê a spallet, velho? Nossa, tô muito rápida. Tá. Mano, o que que aconteceu aqui? Meu Deus. What the fuck? O cara tá bêbado. Tá careca. Que porra é, eu vou te abrir em 3 aí. Ah, não, sou eu. Meu Deus do céu. Cara, o killer tá bêbado, velho. Oh, eu vi o que eu acho, hein? Esquece o que eu acho, hein? Tá cracudo. Não, mas eu tava no baú ali. Ele caiu na ilusão da perk? Ah, o Zephyr ficou invisível. Aí ele voltou no armário e abriu. Meu Deus. Sim, velho. Você não viu? Não. Você ficou invisível. Aí eu pulei na frente dele, ele voltou lá no armário e abriu, velho. Ah, pegou o melhor que eu tenho. Caralho, velho. Oh, velho. Tô exausto toda hora. Que bagulho de merda, velho. Tem um de ver corvo dentro da Shek. Mano, esse cara é lá. Esse cara é do Chile, velho. Olha o zit que ele tá tentando. Julate, toma. Será que ele cai num Jongas? Pulei, velho. Eita porra. O Zephyr tá bravado. O Zephyr tá bravo. O Zephyr tá bravo. Eu gosto de tomar. Eita porra. O Zephyr tá bravo mesmo. Oh, o Gozaga tá mortinho, velho. Oh, não tô não. Por que ele deu essa volta? Ué? Alô? Ele caiu? Alô. Mano, o que ele tá fazendo? É, ele tá existindo. Eu tô assim, eu cego ele, eu cego ele. Ô, valeu, brother. Não, parceiro, ele abrindo o loop com medo da lanterna. Eu cego, eu cego, eu cego. Ô, valeu, brother. Topinho, irmão, vai. Ele ficou puto, ele ficou puto, não gostou. Ele não vinha embora. Mano, eu não sei o que ele tá fazendo, mano. Ele tá tentando bloquear a pallet? Não sei, ele jogou a bola. Ih, caralho. Fudeu, ele bloqueou a pallet, amigo. E agora? Ih, fudeu. Eu vou lupar do lado ruim, eu vou lupar do lado ruim. Vai, 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 vai. Ele vai em você, então. Ih, cara, ele tá tentando atravessar a... Que isso? Mano, eu quero saber, meu Deus. Esse cara não tá bem. Que isso? Tá um lugar? Oi? Eu desfaz, tá ligado em casa. Ô, cai na paletite, cai na paletite. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado em casa. Não, não, não. Vou parar. Não, não. Vou parar. Vá, não. Tá ligado. Não, não. Não, não. Não, não, não. Mano, ele não sabe que dá pra varar aqui. Nossa, é um túlio. Esse killer é gostosinho de chegar, velho. Oh, valeu, velho. Levantou pra mim. Caralho, que cara, brother. Será que ele levanta mais coisa pra mim? Caralho, velho. Pra que usar aquela perna do Yui, né? Ah, velho, cara, meu brother, o cara levantou a pele e disse pra mim, porra. Não pode, velho. Mirou a lantena pra ele, a gente vai ficar bravo. Tá aberto aqui, velho. Cheque 9, é? 6. Vamos nessa frente. 3, 2, 1, toma. Nossa! Oita porra! Não, esse cara... O killer é fraco, mas esse cara também não sabe jogar com ele, velho. Tá aprendendo ainda. Como que joga de vilite? Também não sei, velho. Esse cara tava de slope level 1. Mas acho que ele estivesse tentando só dar M1, ele ia conseguir derrubar mais rápido, velho. Ele tava tentando usar o poder, aí ele... Perdi usando o poder? Por que tudo esse que ele levantar a palet? Sei lá, velho. Tipo assim, só seria bom pra ele se ele levantasse a palet sem perder velocidade, só que ele perde. Então, tipo... Vou só levantar a ajuda do SUV. Não! Provavelmente é bug. Provavelmente. Qual parte é bug no caso? O de agachar e não tomar o negócio. É possível que isso não é um bug, mano. Imagina, não é um bug. Não tem ninguém confirmado nada. Não é possível. Então, sim, provavelmente. Por isso eu acho que não é bug. Por isso que eu acho que é provavelmente. Não, não é possível que o B1 tomou assim. 50% na verdade, velho. Pô, eles tão fazendo muito o que ele que caltera pro cross-tech, hein? Tô gostando. Você aperta M4. Hum, nerdola. Uhul, acabou. Acabou o que ele. M4, bye-bye. A gente tem que comprar a skin de Jono. Jono seca a música. Agora o Jono seca a música. Eu sou um novo, então eu vim para esse mundo direto. Esperando que eu puder aprender um pouco sobre como dar e se sentir. Mas desde que eu morro, então eu vim para esse mundo direto. Esperando que eu puder aprender um pouco sobre como dar e se sentir.